A conversa mais triste Eu não te quero ver mais Eu vou ter que te deixar Sabes que sou muito jovem Tenho um mundo para usar O pai sempre te desceu Filho porque vais embora Tudo o que tenho é teu Porque me deixas agora O pai ficou chorando Suas lágrimas correndo Quando o seu filho ir embora A casa está vazia E o pai por ti está esperando Desde que foste embora Em ele por ti está chorando E no mesmo lugar te espera Para ver se te vê voltando E no mesmo lugar te espera Para ver se te vê voltando Volta, volta, volta Volta para a casa do pai Volta, volta Não o faça esperar mais Volta, volta Volta, volta Volta para a casa do pai Volta, volta Não o faça esperar mais Volta, volta Os tempos passaram Tua vida mudou Tua vida mudou Quero me levantar Eu sei que ainda tens medo Que ela te possa aceitar Mas o pai está esperando Mas o pai te está esperando Filho, não o faça esperar mais Filho, não o faça esperar mais E no mesmo lugar te espera E no mesmo lugar te espera E no mesmo lugar te espera Ai, a ver se te vê voltando Volta, volta Volta, volta 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 para a casa do pai Volta, volta Não o faça esperar mais Volta, volta 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 para a casa do pai Volta 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 Não o faça esperar mais Volta 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 Volta